E sete alunos do SESI de Três Lagoas mostraram em Brasília que a cidade tem talento para a tecnologia sim. Eles montaram um robô que consegue movimentar por controle remoto. Todo o trabalho foi desenvolvido dentro da escola e chamaram a atenção na capital federal. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. A equipe Tera Robótics do SESI de Três Lagoas participou da última edição da feira SESI Robótica, que foi realizada entre os dias 15 e 18 de março em Brasília. Os competidores buscavam soluções para desafios ligados à energia. O aluno e participante da equipe, Patrick Piai, explica qual era o intuito do projeto. O nosso projeto consiste em montar robôs, criar ações sociais e desenvolver projetos a partir de uma problemática que é meio que trajada na temporada. A dessa temporada é a energia, então nós temos que solucionar essa problemática, tem que levar para mais pessoas a energia e tem que ajudar a comunidade. E tem que montar um robô que cumpra um desafio na arena. O robô que foi montado precisa levar cones em cilindros de diferentes tamanhos dentro de uma arena de aproximadamente 3 metros. E Wanderson Júnior também é um dos participantes da equipe e ressalta como funciona o robô dentro da arena. Nosso projeto da temporada foi sobre eletricidade, as suas maneiras de distribuição e suas fontes de criação de eletricidade. Mas na arena, nossa ideia, nosso meio seria fazer cones entrarem nas artes. Nós temos ali na arena nossas artes baixas, as médias e as altas. E o desafio do robô seria fazer com que alcançasse essas artes e colocasse os cones. E o nosso desafio e nosso projeto na questão da distribuição de energia foi criar uma fonte de geração de energia que se baseia na energia eólica. Basicamente, ele funciona como uma energia eólica tradicional, só que sem hélice. O robô precisa realizar as missões e esse desafio é dividido em duas etapas. Nos primeiros 30 segundos, ele precisa funcionar de forma autônoma. E nos outros dois minutos, os alunos controlam o aparelho como se fosse um videogame. Para isso, eles precisam fazer toda a programação e construção desse mecanismo. O estudante, Juan Carlos, foi responsável pela parte da montagem do software. E ele conta qual foi a parte mais difícil desse trabalho. Foi aprender novas habilidades, nas quais estimularam muito o pensamento criativo de como utilizar essa nova ferramenta poderosa para poder transformar o que eu quero que o robô faça em blocos de comando para ele fazer esses comandos. A equipe Terra Robótics do SESI existe desde 2013 e atualmente conta com sete participantes. Eles representaram a escola no maior evento de robótica da América Latina, que contava com 55 competidores. A Terra Robótics ficou em 12º lugar da competição. Tanto o evento quanto a apresentação do projeto foram realizados no estádio Mané Garrincha. Foram mais de 4 mil competidores em quatro categorias diferentes. Em Mato Grosso do Sul, além da equipe da cidade, outras sete também representaram o estado. O professor de física e técnico da equipe de robótica, Fernando Ferreira, explica como é dividida a parte de projetos de robótica da instituição. A gente divide as equipes aqui em duas partes, que são os menores, que vêm no ensino fundamental, e os maiores do ensino médio. O projeto veio do ensino fundamental, porque a etapa da FLL, que é a First Legal Leg, ela trabalha um projeto. O pessoal da FTC, que é da First Tech Challenge, que são os maiores do ensino médio, eles deram apoio a esse projeto. Então, os pequenininhos, no caso do ensino fundamental, criaram o projeto. Tanto é que a gente foi já para Brasília, antes desse torneio nacional, para apresentar esse projeto. E os maiores deram o apoio, que a robótica dos maiores consiste mais no robô em si do que no projeto. As aulas no laboratório são ministradas por dois profissionais. Um focado na parte técnica e montagem dos equipamentos, e outro cuidando do desenvolvimento de relacionamentos sociais, busca por patrocínio e preparação socioemocional. Rafael Rezende é diretor da escola e explica como a robótica pode contribuir na vida dos estudantes. A robótica, além, claro, do grande desenvolvimento que ele vai ter em várias partes, em funções técnicas, ela vai muito mais além que propriamente uma educação tecnológica. Ajuda a formá-lo como um bom cidadão, porque ali desenvolve várias habilidades, tanto na busca por patrocínios, na parte organizacional, no trabalho em equipe, na desenvoltura, na postura, além de abrir grandes oportunidades e vínculos propriamente com as indústrias também, que é de grande interesse, né, essa questão de propriedade intelectual e de projetos que eles buscam parcerias em conjunto através da robótica. Além disso, o diretor aponta a importância dos alunos participarem das feiras de tecnologia. Isso demonstra que nós estamos aptos e muito capacitados, né, estamos profissionais aí para desenvolver qualquer projeto e participar de competições, não só no âmbito regional, nacional, como também estamos almejando aí uma possível participação em competições internacionais aí, especialmente para 2024. Mas não acaba por aí. O Patrick explica quais são os próximos passos para a Terra Robótics. Com a nossa colocação desse evento atual, a gente conseguiu uma classificação para um próximo torneio que vai acontecer em São Paulo. Então, o nosso próximo projeto é modular um robô para esse torneio, que vai ter os 20 melhores equipes do Brasil, a gente criar mais ações sociais para ajudar a comunidade, a gente desenvolver, melhorar a problemática que a gente tem no mundo e ajudar mais pessoas e arrecadar mais dinheiro para melhorar a gente também.